Aô aí, Avela, aô! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Ok, 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 ok! Ok, 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 ok! 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 Ok! Ok, ok, ok! 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 Suai bomãe Suai bomãe Bomãe Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Turem mula-la larga Mula-la larga Mula-la larga Mula-la larga Mula-la larga E de me te Mula-la Mula-la Vem, vem, vem. Dura! Dura, dada. Dura, dada. Yes, man! Yes, man! E do jazz, montanha you jazz Yes, man Você ainda vai ganhar isso aqui Yes, man